É que hoje vai ter pertinho aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a olá e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a olá e tchau, é 100% bandido Sente a qualidade da equipe mais atualizada do movimento reggae Equipe Reggae Music É que hoje vai ter pertinho aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo É que hoje vai ter pertinho aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a olá e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a olá e tchau, é 100% bandido É que hoje vai ter pertinho aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo É que hoje vai ter pertinho aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção